E aí, ó, levando a irmã de carona, olha só, passeando no carrinho, e aí meu amor? Maria Alice, hein? Você tá levando sua irmãzinha de carona, Maria Alice? Sim, 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 hein? Maria Alice, ela nem olha pra gente. Titinho, titinho, titinho. Ihu, bora. Bora, 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 bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.